Rômulo, Mirella, a primeira instituição divina criada por Deus, o casamento. Não é algo para ser apenas terreno, mas é para ser eterno. E agora entre vocês dois existe alguém, existe alguém no matrimônio que legaliza esta união para que antes eram duas carnes, agora se tornam uma só carne diante de Deus. Amém. 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 Amém.